Oi gente, eu me chamo Silane Ramos. Eu me chamo Maria Clarence, somos alunos de FPE Campos Afogados da Engazeira e nós fazemos parte do projeto Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, Dignidade e Autoestima e Empoderamento, na Casa de Acolhimento de Nome Freitas Neto, aqui em Afogados da Engazeira. O projeto é como objetivo promover o crescimento e fortalecimento da autoestima de crianças e adolescentes com histórico de direitos violados e que por essa razão encontram-se em situação de acolhimento institucional bem como a salvaguarda da dignidade desses jovens. Para isso, realizamos semanalmente atividades brúdico-recreativas que trabalham a criatividade e coletividade, acesso ao azer e à cultura, dentre outros, além da produção de um álbum por registros da infância e adolescência desses indivíduos. O projeto se baseia no Estatuto da Criança e do Adolescente, que no artigo 4º traz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, está em nossas mãos enquanto sociedade garante a efetivação dos direitos dessas crianças e adolescentes. E este projeto é um exemplo de como podemos trabalhar em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao apoiar e participar de projetos como esse, nós enquanto sociedade estamos cumprindo não apenas com as nossas responsabilidades legais, mas também com o nosso compromisso moral, potencializando a autoestima de crianças e adolescentes, reafirmando sua condição de sujeito de atendor de direito e garantindo um ambiente acolhedor para quem tanto merece. Portanto, este vídeo tem como finalidade despertar em cada cidadão o compromisso de contribuir para que a dignidade das crianças e dos adolescentes seja assegurada. Legenda Adriana Zanotto